Eu sou da articulação institucional do projeto MapBiomas, nós estamos aqui nesse evento hoje, nessa oficina com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá, e nós temos a presença aqui da Anny Alencar, que é diretora de ciências do IPAM e coordenadora do MapBiomas Fogo. Nós estamos também com o Marcos Rosa, que é coordenador técnico do MapBiomas, talvez a gente consiga a presença do Tasso Azevedo, que é o coordenador geral do MapBiomas, e nós temos a honra aqui de ter a presença do doutor Luiz Taquiama, que está representando oficialmente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá. Então, obrigada, Amanda, pela fala e pelas boas-vindas. Anny, é contigo a palavra. Boa tarde a todos, todas. É com grande prazer que a gente está realizando essa oficina. Essa oficina, ela foi uma demanda da SEMA, do Amapá, e a gente era, inicialmente, era só para falar do alerta, né, ou do uso do solo, e a gente, não, vamos trazer logo todo o escopo de trabalho, né, de produtos que o grupo, que a iniciativa do MapBiomas tem produzido, e trazer aqui para a SEMA, para os parceiros da SEMA também, para a gente discutir, né, e saber como é que a gente, a nossa iniciativa pode estar apoiando vocês aí no trabalho de vocês. Então, essa é uma oficina que ela se desdobra, né, então hoje a gente vai ter uma apresentação mais geral, tanto da iniciativa MapBiomas geral, quanto do MapBiomas alerta e do MapBiomas fogo, né, e nos próximos dias nós vamos ter sessões de uma hora, assim, sessões de treinamento mesmo, né, em que as pessoas vão aprender a mexer na plataforma, aprender a extrair os dados desses três produtos. Então, para a gente começar a nossa oficina, eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Takiama, e, enfim, vamos começar os trabalhos. Obrigada a todos. Obrigado, Anny, obrigado, Magali, é um prazer aqui estar com vocês aqui, já queria agradecer muitíssimo a disponibilidade de vocês, foi um convite, acho que de última hora, apesar de a gente já ter conversado anteriormente, mas para a gente ter essa oficina aqui no evento do Junho Verde e tudo mais, acho que foi uma mobilização bastante rápida, eu agradeço muito a todos aí do IPAN, em nome da Ana, da Anny, todos aí do MapBiomas também, né, em nome do Marcos, o Tasso, acho que acabou de entrar aqui também, né, e, assim, essa solicitação, essa demanda que nós fizemos, tem tudo a ver com o nosso, os nossos últimos dois anos, né, de atuação aí na Secretaria do Estado do Meio Ambiente, que diz respeito muito à questão do uso da tecnologia, né, para melhorar as questões aí da gestão ambiental do Estado. Então, o MapBiomas vem fazendo um trabalho que muitos já conhecem, né, muitos já estão usando, né, as ferramentas aí do MapBiomas, então, é uma, é uma, a gente está fazendo um esforço, né, para talvez divulgar isso melhor, porque a gente sabe que a utilidade desses, dessas ferramentas é muito grande, em especial, né, para o nosso Estado, a gente diz que nosso Estado é o mais preservado no Brasil, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado nessas palavras, né, então, as ferramentas que a gente pode ter de monitoramento são bastante importantes para a gente ter, né, a melhores condições de dizer quais as situações reais que a gente tem no nosso Estado. Então, nosso Estado não é livre de desmatamento, nosso Estado não é livre de mudanças do uso do solo, né, nosso Estado não é livre de fogo, né, de queimadas, então, a gente tem que ter essas ferramentas. E isso também faz parte do, do nosso futuro próximo, né, a gente vai, a gente está buscando ferramentas, né, de melhorar o nosso monitoramento ambiental no Estado. Então, essas, né, essas ferramentas vão ser de fundamental importância para a gente poder ter esse monitoramento, né. Então, queria agradecer a todos que estão participando, a todos que estão assistindo, né, a todos os técnicos do Estado, não só da SEMA, mas em diferentes instituições, agradecer a todos aí o comparecimento, né, a essa live e dizer que vai ser, assim, uma, um grande salto, vamos dizer assim, de conhecimento para todos nós. Então, uma boa oficina a todos e a gente fica aqui à disposição de vocês aí, do IPAM, do MapBiomas, aí para qualquer coisa que vocês precisarem, tá ok? Então, boa tarde a todos. Obrigada, doutor Luiz. Então, realmente a gente montou essa oficina a jato, né, e foi uma demanda, nós do IPAM, né, eu sou do IPAM, e a gente vem trabalhando muito próximo à Secretaria de Meio Ambiente do Amapá, e houve essa demanda, né, para nós, e aí a gente foi lá, pegou o pessoal do MapBiomas, vamos montar essa oficina, a gente está bem feliz de estar aqui. Então, eu vou começar chamando o Marcos, Marcos Rosa, que é o nosso coordenador técnico, né, ele é o coordenador técnico de toda a iniciativa MapBiomas, e ele vai apresentar aí dois produtos, que são produtos, assim, que os produtos carro-chefe, que a gente chama da iniciativa, né, tanto o produto de uso do solo, quanto o produto do alerta, do MapBiomas alerta. Depois aí eu, em seguida, eu engato no MapBiomas povo. Marcos, é com você. Pene, acho que o Taço entrou, então, na verdade, eu vou aproveitar, eu vou ficar assistindo pelo YouTube e ajudar a responder qualquer questão mais técnica que apareça, e o Taço fica na apresentação. Maravilha. Então, deixa eu apresentar o Taço. Taço? Tá, tá tranquilo. Eu estava vendo aqui o... Então, o Taço é o nosso coordenador geral, né, ele, na realidade, gestou essa iniciativa e tem sido aí o nosso grande mentor, né. Então, Taço, eu passo a palavra aí pra você apresentar os nossos produtos, o MapBiomas uso do solo e o alerta. Beleza, deixa eu só marcar aqui. Vou botar na apresentação, botar no lugar aqui. Compartilhar a tela. Tá bom, vocês me escutam? Me escutam, né? Eu estava aqui mudando aqui. Beleza. Bom, então, a ideia é a gente passar aqui rapidamente pelos dois principais produtos. Aqui do... Ixi, pera um pouquinho. Só uma... Vai cair a... Só um segundo. Pronto. Então, a ideia aqui é a gente apresentar os dois produtos principais do MapBiomas, né, e que são... O MapBiomas é uma rede, né, formada por... Universidades, ONGs e startups de tecnologia. E eles formam, né, essa rede forma uma... Um grupo de trabalho que se dedica a entender como é que funciona as mudanças de coberturas do solo no Brasil. Isso tem financiamento de várias organizações. Hoje tem a representação institucional, é feita pelo Instituto Arapia U. Mas, essencialmente, funciona como uma rede de colaboração entre várias universidades, ONGs e... e startups de tecnologia. Bom, tem dois produtos principais, são feitos pelo MapBiomas. Os mapas anuais de coberturas do solo e o MapBiomas Alerta. Eu vou começar falando dos mapas anuais de coberturas do solo, que eles partilham da ideia de que a gente, ao longo do tempo, vem monitorando... Tem uma tradição grande no Brasil de monitorar o desmatamento, que é um processo, e a ideia nossa é monitorar o que acontece em todo o período, né? Depois se desmata, por exemplo, o que acontece com essa vegetação, como é que ela vai se mudando, aquela área, se ela vai virar agricultura, pecuária, se ela se recupera, se vira cidades. Então, o nosso objetivo é entender essas transformações todas que acontecem em todo o território nacional. Para fazer isso, a gente usa a série histórica de dados do Landsat, que é um satélite, um conjunto de satélites, né? que geram imagens consistentes temporalmente e espacialmente desde 1985. E a gente usa essa coleção de imagens para poder contar a história do Brasil. Tem 30 metros de resolução. A gente processa isso pixel por pixel para cada classe de uso que a gente quer entender. E isso é feito por aprendizado de máquina, que é uma junção entre inteligência artificial e o aprendizado que as máquinas podem fazer associado ao conhecimento e expertise das equipes, que entendem aquilo que está sendo mapeado. Então, são elas que treinam as máquinas, né? E a gente faz isso tudo processando de forma distribuída na nuvem, numa plataforma chamada Google Earth Engine, que é o nosso principal instrumento de trabalho. Então, isso permite com que os grupos trabalhando nos vários lugares do Brasil conseguem trabalhar com a mesma tecnologia associada e tal. A gente hoje está mapeando essas categorias todas que a gente está vendo aqui. E com categorias de floresta, de formação não florestal, agropecuária, áreas não vegetadas e água. Hoje são 21 classes e na coleção 5, que é a que está no ar, e deve chegar aí próximo de 23, 24 classes na próxima coleção que a gente vai lançar no final de agosto. Então, você consegue navegar por essas classes. Aqui você enxerga o mapa do Brasil, podendo dar o zoom até o máximo chegando nos 30 metros e navegar no tempo. Então, aqui, por exemplo, olhando lá a parte do Xingu ali, a gente está enxergando ali, esse verde escuro é floresta, densa, esse verde mais claro são savanas, a formação savânica é uma floresta mais aberta, esse marrom aqui é uma área de formação campestra, o rosa aqui é agricultura, o amarelo é pastagem. Isso aqui era em 85, e depois, já mais para frente, aqui em 2018, no caso, a gente vê uma grande transformação acontecendo. E há para você fazer isso ano a ano. Então, a ideia é que você entende quais são os caminhos que estão tomando o uso da terra nas diferentes regiões do país, e tudo que você enxerga aqui no mapa, você enxerga também em estatística aqui do lado. A evolução de cada cobertura de uso da terra. Aqui, por exemplo, o Amapá, é lá na forma mais simples de olhar a legenda, que são florestas, áreas naturais não florestais, água e agropecuária, por exemplo. E a gente está vendo em 85, e depois em 2019. A diferença não é muito grande, é um estado relativamente estável. Aqui, olhando, dá para a gente fazer vários recortes territoriais, aquele foi um de estado, aqui é um recorte territorial de município. Então, aqui, olhando o município de Sinop, em 85, depois o município de Sinop, em 2018, novamente uma grande transformação que aconteceu, de floresta, muita coisa virou agricultura. Isso tem vários caminhos em que isso acontece, e aí você pode entender esses caminhos observando o instrumento de análise de transição. Então, você pode escolher qualquer período, aqui estou escolhendo 85 a 2018, e ele mostra o que tem de diferente entre 85 e 2018. O que está em vermelho aqui é perda de cobertura florestal natural, tem até uns verdinhos aqui, que é ganho de cobertura vegetal natural. Aqui tem um laranjinha, que é a transição que reduz a superfície de água. Se tivesse um azul aqui, seria ganho de superfície de água. Assim você entende um pouco o que acontece na dinâmica ali olhando. Mas você também pode escolher uma transição específica. Isso a gente usa essa ferramenta que está aqui do lado, que são os gráficos de Sanky. Onde a gente olha aqui, por exemplo, o que era floresta, classe natural floresta, e que virou cultivos anuais, de 85 a 2018. Então, esse pedaço aqui é o que era floresta, e especificamente virou cultivos anuais de 2018. Aí você pode voltar para o mapa e enxergar essas áreas. Aqui, inclusive, plotado o CAR já junto, que também está na plataforma, você pode enxergar o CAR e enxergar essas transformações, essa transformação específica, que é de floresta para agricultura. Tem algumas outras funcionalidades, como o caso da gente poder entender o que acontece no entorno da infraestrutura. Então, tem toda a infraestrutura de transportes de energia do Brasil. Aqui nós estamos olhando as ferrovias, e um buffer de 20 quilômetros no entorno das ferrovias. E a gente pode entender a dinâmica em que o uso da terra foi mudando no entorno das ferrovias no Brasil. Dá para fazer as ferrovias dentro de São Paulo, da Bahia e assim por diante. Outras coisas interessantes é a análise por bacia. Então, aqui tem bacias do nível 1 e nível 2. Aqui na bacia do nível 1, na bacia do São Francisco, por exemplo. E a gente vê que dá um zoom aqui em Sobradinho, e a gente vê que Sobradinho diminuiu de tamanho. Acho que eu dei um ocultar aqui no slide que dá um zoom maior, mas dá para ver, por exemplo, a perda de área no lago de Sobradinho. Perdeu quase 20 quilômetros de extensão nesse período. A gente também tem uma rede. Esse trabalho que a gente faz olhando para todos os usos do solo ao longo do tempo, ele também está sendo reproduzido em outros lugares no mundo. Tem o MapBiomas Amazônia, que envolve todos os países da bacia amazônica, o MapBiomas Chaco, por exemplo, que envolve a região de Paraguai, Argentina, Bolívia, Uruguai. E tem também o MapBiomas Indonésia, que está terminando a primeira coleção de dados agora. Então, essas iniciativas estão sendo feitas da mesma maneira com redes locais que estão desenvolvendo os mapeamentos nos seus respectivos países. Aqui estão as redes que estão rodando atualmente. Além disso, a gente tem alguns produtos complementares que a gente adicionou na coleção 5, que são informações complementares. Já falei da infraestrutura. A gente tem também um dado de qualidade da pastagem, que avalia a pastagem, qual o nível de degradação das pastagens. E classifica em quatro níveis de degradação. Sem degradação, degradação baixa, média e alta. E isso permite a gente entender melhor como é que está o nosso banco de terras que poderiam ser utilizadas para melhor ocupação e uso do solo. Então, a pastagem degradada emite carbono. A pastagem bem manejada absorve carbono, por exemplo. Então, são temas importantes para a gente compreender. Tem também os mapas de irrigação. A gente fez uma versão beta no ano passado. Agora estamos finalizando a versão mais completa. e que vai ter irrigação desde 1985 até 2020. A área irrigada do Brasil, principalmente com o pivô central, mas também já tem área de irrigada de arroz. Outros temas estão entrando também. E tem projetos novos que estão rodando agora. O MapBiomas Fogo, que é o objeto de hoje, que a Anny vai comentar e explicar também. que é média cicatrizes de fogo. E o MapBiomas Água, que está ficando pronto agora em julho também. E que mapeou a superfície de água do Brasil, classificando entre natural e antrópica, desde 1985 até 2020, mensalmente. Então, é um dado que vai ser muito mais para poder entender frequência, como é que a água está valendo ao longo do tempo. e pronto. E tem um projeto que a gente está desenvolvendo, que está bem no comecinho dele, que é de cenários, que é para poder entender o processo de transformação do território futuro, com diferentes cenários, o que acontece com o uso da terra no futuro. E daí, com isso, eu caio aqui no segundo grande iniciativa que a gente faz, que é o MapBiomas Alerta. O MapBiomas Alerta, ele surgiu de uma demanda a partir de uma consulta que a gente fez em 2018, para ver como a gente poderia contribuir com o MapBiomas para esse tema do desmatamento mais diretamente. Então, a gente avaliou, viu o que tinha já de alergia de desmatamento, o que tinha de informação, percebemos que tinha informação, já bastante informação, 11 sistemas detectando desmatamento no Brasil, e com diferentes frequências, resoluções, áreas de abrangência, o que está aqui, por exemplo, nesse verde aqui é o que pega a Amazônia, outros pegam o Cerrado, outros a Amato Atlântico, a Caatinga e tal. E, enfim, tem vários tipos de mecanismos de alertas de desmatamento. E, na conversa com quem provém esses alertas e com quem usa os alertas, a principal questão era como fazer com que esses alertas sejam efetivamente utilizados para combater as atividades legais com agilidade, eficiência e transparência. E havia uma dificuldade para fazer isso em escala. Muito pouco do que estava sendo gerado de alertas estava efetivamente sendo utilizado para fazer pelo menos o laudo, o relatório, ou começar uma ação. Então, a gente discutiu com esses atores que o ideal seria a gente ter um sistema de alertas que reunisse essa informação toda, cobrindo todos os biomas brasileiros com a mesma metodologia, que fosse validado em alta resolução para facilitar você dar materialidade para os eventos de desmatamento, ou caracterizar a materialidade, e ser publicado em uma plataforma única, onde você vai em um único lugar e encontra a informação que você precisa usar de forma integrada, aberta e customizada. Então, assim que a gente começou uma biomas alerta, a gente partiu da concepção de que um alerta ele é um aviso de que tem algo acontecendo num lugar, mas ele tem baixa precisão sobre a área efetivamente afetada e a precisão do tempo, exatamente quando aconteceu aquele desmatamento. A única coisa que você sabe quando você tem um alerta é que aconteceu antes de você detectar, mas quanto antes, em que momento, é difícil de você ter só com essa informação. Com isso, os órgãos têm que preparar laudos para cada um dos alertas de desmatamento. Ah, qual foi a propriedade que ele pegou, cruzou, não cruzou, se ele tinha autorização, não tinha autorização, quando começou, quando terminou e tal. Então, para fazer isso, demorava cerca de seis horas em média para fazer um laudo completo. Então, por exemplo, em 2018, foram gerados 150 mil alertas de desmatamento no Brasil e menos de 1% foi transformado em laudo ou relatório. Então, a gente está muito distante de conseguir tirar todo o proveito do que tinha ali. Até porque demora muito tempo para fazer. Então, o que a gente faz é a gente pega esse mesmo alerta que está aqui e a gente procura nas imagens de alta resolução quando esse evento aconteceu. Então, uma imagem antes, uma imagem depois desse desmatamento, essa é a mesma área da imagem anterior. E a gente, por exemplo, viu aqui que o desmatamento aconteceu entre 12 de janeiro e 26 de março. E também dá para a gente redesenhar o polígono para que ele fique perfeitamente a área desmatada e assim a gente consiga localizar, por exemplo, com qual propriedade que ele cruzou aqui. Então, a gente faz isso com cada alerta gerado pelos diferentes sistemas. Hoje, a gente está trabalhando com cinco sistemas de entrada, que é o Deter, para o Cerrado, Deter Amazônia, o SAD do Imazon, o GLAD, que é do Global Forest Watch, da Universidade de Maryland, para Mata Atlântica, a Pampa e Pantanal, o CIRAD-X, que é um produto do Instituto Socioambiental para a parte do Cerrado e da Amazônia, ali na bacia do Xingu. E a gente desenvolveu um sistema específico para a catíbia, que era um bioma que não tinha um bom sistema. E aí, com isso, a gente pega cada alerta que é gerado, ele entra num processamento onde a gente valida ele, vê se é realmente desmatamento, se não é um corte, por exemplo, de um plantio florestal ou algo parecido, e procura a imagem do antes e depois. Com isso, a gente caracteriza exatamente no tempo e no espaço onde aconteceu o desmatamento e redesenha o polígono, para que ele fique aí um polígono que bata exatamente com a imagem de antes e depois. Com base nisso, a gente cruza esses dados, cada um desses alertas que foram verificados, a gente cruza ele com as sobreposições, por exemplo, unidade de conservação, terra indígena, assentamento, reserva legal, app, embargo, tudo isso vem de fontes oficiais. INCRA, FUNAI, Ministério do Ambiente, Serviço Forestal e tal. Aí, os recortes territoriais, que vêm do IBGE e da Agência Nacional de Águas e do Serviço Forestal, no caso do CAR, e as autorizações de supressão da vegetação e planos de manejo, que vêm do Sinaflor, para o Brasil todo, exceto para o Pará e para o Mato Grosso, onde a gente traz essa informação diretamente da base desses dois estados, porque eles não estão perfeitamente, não estão conectados com o Sinaflor. Isso vai para uma plataforma, esse aqui é de algumas semanas atrás, hoje está com 142 mil alertas na plataforma, validados, e aí você pode navegar nela, aqui, por exemplo, estão os alertas do Amapá, em 2019, na esquerda, e 2020 na direita, 652 em 2019, e 505 em 2020, e as áreas respectivas, e aí você pode fazer essas coisas, colocar cruzar com o CAR, para poder ver o que cruzou, o que não cruzou com o CAR, e quando você chega num alerta específico, você pode ir clicando nele, enxergar a imagem do antes e depois do alerta, a área que foi desmatada, e se ele cruza com o CAR, você enxerga quais são os CARs que ele cruzou, e aí ao clicar em qualquer um desses CARs aqui, aqui só mostrando a imagem de antes e depois, clicando em qualquer um dos CARs, ele vai gerar o relatório, o relatório tem vários pedaços, a primeira parte, as imagens comparando com as datas, etc., tem o município, o bioma, o estado, o número do alerta, a área que foi desmatada, quem fez o alerta originalmente, aqui no caso, foi o DTB da Amazônia, e o número do CAR, depois ele tem uma parte que mostra o alerta dentro da propriedade, isso aqui no caso, provavelmente é um assentamento, esse verdinho aqui é a reserva legal, então caiu em cima de uma reserva legal, e fica aqui no Mato Grosso. Depois tem uma outra sessão que ele mostra esses cruzamentos, opa, então, aqui na hora de imprimir, acho que ficou faltando a parte, o C terra indígena que foi aqui para cima, mas aqui cruzou, por exemplo, com reserva legal, então ficou vermelho aqui porque tem um problema, cruzou com reserva legal. E aqui é o histórico da área nos anos anteriores para ver que era realmente vegetação nativa antes de haver o desmatamento. Depois tem o memorial descritivo e a fonte de dados. Essas informações, todas que estão aqui, elas podem ser reajustadas, elas podem ser customizadas e ordenadas de uma forma diferente no laudo de acordo com o usuário. Esse aqui é um laudo completo no formato do IBAMA, por exemplo. Então, esse aqui, quando alguém do IBAMA vai imprimir um laudo lá, ele vai sair nesse formato que está aqui, que é o formato customizado pelo IBAMA. Os dados estão disponíveis em PDF, em shape, para poder ser consumido, tem uma API para consumir os dados diretamente computador a computador, e uma planilha de dados consolidados também com todos os dados desses alertas, que é atualizada constantemente. Quando você se inscreve como um usuário, tem algumas funcionalidades que você pode ter quando você registrar na plataforma. A primeira é que, quando você cria uma conta, você pode definir uma área de interesse para poder receber as informações e tal. Pode, inclusive, pedir para mandar um e-mail quando tem novos alertas na sua área de interesse. você pode também customizar laudos. A customização só está disponível para a pessoa jurídica, então tem que inscrever uma instituição para poder customizar. Pode emitir laudo por lote, um conjunto de laudos de uma determinada região, área, cidade, município. E também é possível registrar ações em relação a um determinado alerta. Se você executou uma ação, você pode registrar essa ação lá. Então é isso. A gente tem um... A gente publicou na semana passada o relatório anual de desmatamento de 2020. A gente vai ter um seminário... Não vamos entrar muito nesse tema hoje, porque a gente vai ter um seminário específico sobre o relatório anual de desmatamento para a região norte, que é na sexta-feira que vem, se não me engano. Não, essa sexta outra, não é isso, Magalhães? Certo, não é? Então, na semana que vem, a gente vai ter esse seminário e quando a gente vai ter a oportunidade de debater com mais profundidade como foi o desmatamento em 2020, quais são as características do desmatamento na região norte, para os estados, aí vai ter uma oportunidade maior de a gente discutir. Com isso, manda a bola de volta para Magali. Obrigada, Tasso. Vai ser da região norte, dia 2 de julho, nosso seminário. Agora, então, a gente passa para a Anny e fazer a apresentação sobre o MAP Biomas Fogo. Contigo, Anny. Então, pessoal, eu queria estimulá-los a colocar suas perguntas no nosso chat. O Marcos está aí, vai estar respondendo algumas. No final, eu vou fazer agora uma apresentação sobre o MAP Biomas Fogo. e a gente vai dar um tempinho aí para a gente poder também interagir, né? O Tasso e o Marcos vão estar aqui com a gente até o final. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo? Sim, né? Está certinho? Estão vendo? Está ótimo, Anny. Obrigada. Está ótimo. Obrigada. Então, o que é o MAP Biomas Fogo? O MAP Biomas Fogo é uma parte, é um produto da iniciativa MAP Biomas que vem trazer para o público em geral mapas anuais de cicatrizes de fogo de todo o território brasileiro. Nós lançamos uma versão beta em dezembro do ano passado que engloba os anos de 2000 a 2019. Essa versão beta ela engloba todos os tipos de área queimada do Brasil. queimou floresta, queimou área de passos, áreas agrícolas, enfim. E agora nós estamos trabalhando numa versão na coleção 1, né? Essa coleção beta foi para a gente testar, fazer o teste drive aí. E aí a gente já está terminando a coleção 1 que vai ser lançada provavelmente no mês que vem em que a gente vai lançar basicamente 35 anos de dados de cicatrizes de fogo com base no satélite LandSat, nos satélites LandSat. Enfim, essa coleção beta ela está disponível para o público em geral nessa plataforma que é na plataforma do Mapa de Biomas, né? E vocês vão ter uma sessão somente sobre esses dados eu acho que na sexta-feira uma hora de treinamento de sessão para como acessar esses dados. Enfim, e aqui um pouco o que a plataforma traz, né? Ela traz tantos dados anualizados, ou seja, o quanto foi queimado de 2000 a 2019, a área acumulada, ou seja, nesse período de 20 anos o quanto foi queimado e a frequência, a ocorrência de quantas vezes uma área foi queimada especificamente. E a gente tem esses cálculos para todos esses tipos de, vamos dizer, de territórios, biomas, estados, municípios, bacias hidrográficas, unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos e CAR. O fogo é uma coisa interessante, para a gente mapear fogo, porque o fogo diferente do desmatamento, ele pode ocorrer no mesmo lugar, num período de tempo curto, né? Ele, a gente não tem muito, a gente não tem como saber muito bem onde ele vai ocorrer, né? e a sinal dele desaparece, né? Então, diferente do que a gente faz no processamento para mapear o uso do solo ou para mapear desmatamento, né? A gente tinha que trabalhar na perspectiva de usar todas as observações possíveis para a gente conseguir capturar o fogo, né? Então, aqui do lado tem uma imagem de satélite que a gente vê muito bem áreas que foram queimadas, por exemplo, uma semana atrás que já desapareceram o sinal, no cerrado é muito comum, né? E aí, no Amapá, tem uma área de lavrado grande, então, se a gente não tiver o maior número de observações possíveis, né? Para capturar a cicatriz do fogo, a gente não vai mapear esse fogo, né? E aí, no Amapá, ainda tem um outro porém, né? É que as imagens que a gente usa, que são imagens do ENSAT, elas, enfim, dependendo da cobertura de nuvens, a gente não vai ter a observação necessária, ou a quantidade de observação necessária para poder capturar essa cicatriz de fogo. E no Amapá, a gente tem, né? Amapá é um dos lugares onde tem muitas nuvens, né? E tem uma dificuldade de mageamento grande. Enfim, mas a gente precisava trabalhar com observações frequentes e também ter o menor esforço amostral. O que é esse esforço amostral, né? Poder, para classificar, a gente poder identificar numa imagem o que é fogo e o que não é, né? E a gente não ia ter como fazer isso para cada imagem disponível em cada ano para todo o território brasileiro. Então, a gente trabalhou com uma técnica que é uma técnica de aprendizado de máquina, né? E em que a gente selecionou algumas cenas e a gente treinou o algoritmo com inteligência artificial para que reconhecesse padrões de fogo e pudesse usar o que a gente conseguiu coletar em um ano, por exemplo, pudesse usar para toda a série. e foi isso que a gente fez. Então, nós vocês podem ver aqui em amarelo todas as áreas, todas as cenas de Landsat que a gente usou para ter amostras, né? De treinamento, principalmente que fizemos, eu acho que para um ano em cada tipo de sensor, então um ano para o Landsat 5, um ano para o Landsat 7 e um ano para o Landsat 8, né? Eventualmente, se a gente tinha que corrigir uma ou outra cena, a gente coletava em outros anos também, mas a gente priorizou coletar poucas amostras, vamos dizer, temporalmente falando, né? E nós priorizamos também a coleta de amostras em áreas onde tinham muito fogo, então a gente pegou os dados do Moldes, por exemplo, de área queimada do Moldes e utilizou isso para tentar entender o padrão de fogo, do Brasil, assim como os dados de foco de calor também, no INPE, nós calculamos para a coleção beta, nós calculamos índices, principalmente usamos o NBR, para detectar a forma da cicatriz que a gente ia usar como amostra. Aí a gente ia lá, desenhava um polígono grosseiro e através de uma máscara a gente selecionava a borda da cicatriz e usava esses pixels que estavam dentro da cicatriz de fogo para treinar o modelo, o modelo de inteligência artificial. Então, esses foram os anos que a gente usou para cada tipo de satélite, para o Landsat 5 nós usamos de 2003 a 2011, Landsat 7 2000, 2001, 2002 e 2012, porque já não tinha mais o Landsat 5 e Landsat 8 2013 a 2019. Usamos algoritmos de Deep Learning e, basicamente, quatro faixas espectrais, o vermelho, o infravermelho ou o infravermelho próximo, que seriam no Landsat 5 com as bandas 5 e 7. E aí, um pouco o resultado, passando rapidamente aqui pela metodologia, mas vocês vão ver um pouco mais aprofundado, na sexta-feira, eu acho que sexta-feira que é o fogo, enfim. E como vocês conseguem detectar, a gente consegue detectar muito bem a cicatriz de fogo. Na nova metodologia, a gente está mudando um pouco a forma de fazer. Estamos, continuamos usando a inteligência artificial para fazer o reconhecimento, a classificação, mas a gente separou as áreas do Brasil em regiões em que nós coletamos amostras por região. E a gente também, ao invés de classificar cada cena, nós conseguimos consolidar todos os dados de cicatriz em uma só cena, em um só mosaico, que a gente chama de mosaico de qualidade, e que ele representa tudo de fogo que aconteceu naquele ano. E aí, depois, a gente está desagregando esse dado por mês. só um exemplo aqui para vocês, o nosso mosaico de qualidade aqui do Pantanal, a gente consegue ver muito bem todas as áreas que foram queimadas, que foram observadas pelo Landsat, e aqui a gente consegue ver os mosaicos mensais, aonde foi que esse fogo apareceu. E aí, a gente classifica esse mosaico de qualidade. Aqui um exemplo para a Amazônia, onde a gente consegue ver muito bem o que foi mapeado em preto como fogo em áreas abertas e em amarelo os incêndios florestais. Enfim, falando um pouco dos resultados, por exemplo, na coleção Beta, para 2019, a gente detectou que cerca de 203 mil quilômetros quadrados do Brasil foram queimados naquele ano. Isso representa um pouco mais de 2% do território nacional. Grande parte do fogo ocorreu em áreas de ambiente natural e cerca de 28% em áreas antropizadas, áreas de pasto, agricultura, etc. Quando a gente olha para o Brasil, vamos dizer, para os 20 anos de história de fogo no Brasil, claramente, vocês olhando aí, vocês conseguem ver que o coração do Brasil, que é o Cerrado, é onde tem mais fogo, concentra o maior número de grandes áreas queimadas, e vocês conseguem ver aí o Amapá, justamente na área também de lavrado do Amapá. e então durante esse período nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2019, cerca de 18% do Brasil queimou, queimou pelo menos uma vez, e aí isso dá uma média de 2% do território nacional queimado por ano. Aí a vantagem desse dado é que a gente consegue reconstruir a série histórica e isso é muito útil para a gente poder, por exemplo, desenvolver modelos de risco de incêndio, entender as áreas onde o regime de fogo tem mudado, consegue entender a distribuição do fogo, um exemplo aí mostrando que, apesar da Amazônia não ter tido a maior área queimada acumulada entre 2000 e 2019, só 28% da área, só não, porque é bastante, mas a Amazônia é um bioma, por exemplo, que é sensível ao fogo, não evolui com fogo como, por exemplo, o Cerrado Pantanal. Então, esses dados são muito bons para a gente entender essa dinâmica espacial e temporal do fogo e como isso tem afetado o regime do fogo. Aqui, uma outra visão do fogo e mostrando os picos de fogo na Amazônia que confundem muito com, por exemplo, com o El Nino, com o Ano de El Nino, etc. E aqui os dados de frequência, então, se a gente olha para os dados de frequência no Amapá, a gente vê que justamente nas áreas de lavrado tem maior frequência de fogo, uma alta frequência entre 8 a 9 ocorrências de fogo em 20 anos, isso é uma frequência muito alta. Para vocês terem uma ideia, na Amazônia, na floresta, na área de floresta úmida, o fogo é uma raridade, fogo natural, então, a frequência de fogo deveria ser algo entre 500 e mil anos, que o fogo, vamos dizer, aconteceria no mesmo lugar. Então, a gente tem mudado muito esse regime de fogo, essa característica, essa propriedade do regime de fogo. E aqui, mostrando, desagregando a frequência de fogo por bioma, então, a gente consegue ver, por exemplo, que a curva da Amazônia, que era o que é esperado, é que grande parte da área queimada na região tenha sido queimada somente uma vez. Enfim, e a gente não esperaria que fosse muito próxima da curva do Cerrado, e elas estão próximas, então, isso é um indicador de que, de fato, o ser humano parece que tem mudado um pouco o regime de fogo da região Amazônia. Uma outra vantagem desse dado, e um uso muito importante, é que a gente pode saber o que queimou. Então, dessa série temporal da coleção beta, cerca de 68% da área queimada, e aí inclui as áreas que foram desmatadas, então, nós vamos trabalhar agora para colocar uma terceira classe aí, que é a classe que foi queimada e desmatada, desmatada e queimada, então, 68% do que foi convertido, quer dizer, 68% do que foi queimado durante esse período ocorreu em vegetação nativa, grande parte em áreas de campo e savana, de formação savânica e campestre. E no caso do uso antrópico, 32% de tudo que foi queimado nesses 20 anos, a maior parte ocorreu em pastagem, mas aí tem um número alto, que ocorreu em áreas agrícolas. A gente tem como ver também isso distribuído ao longo da série histórica, então, o padrão não tem mudado muito de um ano para o outro, quando aumenta uma área, aumenta as outras também, mas tem um padrão muito diferente entre os biomas do Brasil. No caso da Amazônia, cerca de um pouco mais da metade do fogo ocorreu em vegetação nativa, sendo que 22% ocorreu em áreas de floresta e quase 30% em áreas campestas, que aí, no caso, a gente ressalta as áreas de lavrado de Roraima, do Amapá, algumas áreas de Campinarana, ali do sul do Pará, enfim, mas grande parte do fogo em área antrópica ocorreu em áreas de pastagem, até porque as áreas de pastagem dominam as áreas abertas. Aqui, a gente também tem como disponibilizar esses dados por categoria fundiária, e aí a gente percebe que grande parte do fogo que ocorreu nesse período ocorreu em áreas privadas, áreas como CIGEF e CAR, mas também a gente consegue perceber aqui que as terras indígenas elas têm dentro das áreas protegidas de TIEC, elas têm o maior, vamos dizer, registram maior área queimada dentro dessa categoria. E isso é porque grande parte das terras indígenas, eu diria muitas, principalmente ali na região de Roraima, são em áreas de lavrado, em áreas dominadas por formações savânicas, que têm uma tendência a pegar fogo. Aqui, focando um pouco no Amapá, e isso eu tirei da página do MapBiomas, da plataforma, então, em 2019, a gente teve mais ou menos essa distribuição do fogo no estado, ou seja, 94% ocorreu em vegetação nativa e cerca de 5,6% ocorreu em vegetação, em áreas antrópicas, aí tem um pouco a distribuição que tipo de vegetação nativa, principalmente, pegou fogo, é principalmente formação natural não florestal, campestre, e formação savânica também, a gente tem aqui, a formação savânica é um pouco menor. E quando a gente vai para o acumulado, o acumulado do período, os números são bem parecidos com 2019, então, 5,8%, no outro é 5,4%, eu acho, e 94,2% da área que foi queimada, foi queimada em vegetação nativa. E isso, quando vocês olham a distribuição espacial do fogo, dá para perceber muito claramente que está concentrada nas áreas de lavrado, né? Aí aqui tem o dado de acumulado de cicatrizes, né? A gente pode também utilizar, enfim. E, como eu falei para vocês, os próximos passos, a gente está lançando mês que vem a coleção 1, o MapBiomas, que traz os dados de 85 a 2020, né? E nós estamos trabalhando para até dezembro de 2021 a gente começar um protótipo de monitoramento, vamos dizer assim, mensal, né? Do fogo. Então, a gente está trabalhando, mas, de qualquer maneira, a ideia é trazer dados mensais também, Dados da cicatriz, o dado anual de cicatriz de fogo, ele vai ter um identificador mensal de quando ele foi capturado, né? Então, vai ser um dado bem, bastante inovador, fogo, né? Acho que não existe um dado como esse ainda, e eu acho que ele vai ajudar bastante a entender essa dinâmica do fogo. Então, é isso, assim, mostrando um pouco para vocês como ele aparece na plataforma hoje, né? Então, você pode ver o que queimou no Brasil por tipo de cobertura, a dinâmica disso, enfim, esse fã trabalha várias mãos, né? Todos os biomas colaboraram e, enfim, a gente conta sempre com o apoio também dos usuários do dado, né? Para ajudar a gente a melhorar o dado cada vez mais. E é isso. Então, acho que agora a gente poderia abrir para perguntas, né? Deixa eu fechar aqui. não sei se... Deixa eu capturar aqui o... Oi, Marcos. Bom, primeiro, só comentar, eu estou assistindo também pelo YouTube e lá está travando bastante, assim, ele congela bastante, depois ele pula uns trechos, depois na hora de subir, a gente pode tentar subir a versão que está sendo gravada aqui para ficar disponível completa, porque aqui ela está funcionando certinho. Eu não sei, a gente tem quatro perguntas que acho que vale a pena colocar em discussão, eu não sei, Magali, você prefere que eu leia? Amanda, você prefere ler? Eu acho que eu vou, eu vou ler, eu vou ler aqui, Marcos. E aí você pode ajudar a responder. Então, uma das perguntas aqui, qual a diferença, qual o diferencial em relação aos dados oficiais do INPE? E o Gilson aqui está perguntando. Pergunta semelhante que a Alessandra também fez, o MapBiomas e o PRODIS, mas vêm as alertas. Eu não sei, Marcos, você ou o Tasso respondem. Qual a diferença do MapBiomas alerta e do PRODIS? A Alessandra fez essa pergunta. E aí tem uma outra pergunta, qual o diferencial em relação aos dados oficiais do INPE? Aí eu acho que você pode fazer essa relação entre o uso do solo e o Terraclass e o dado do desmatamento com PRODIS? O PRODIS, quer dizer, o PRODIS e o... Quer dizer, o dado anual que a gente faz, ele não é comparável com esses dados, porque ele é um dado sobre toda... A gente fala, o mapeamento que a gente fala wall-to-wall, que é o mapeamento que pega o país inteiro, todos os pixels do país são classificados ao longo da série histórica. Então, talvez o que tenha mais parecido com isso é um produto que o IBGE faz, que é o mapeamento da cobertura do solo no Brasil, que eles fazem a cada dois anos, se não me engano. O primeiro foi de 2010 e ele traz... O último foi de 2018 e ele traz o mapa de cobertura do solo, classes um pouquinho diferentes e o pixel é de um quilômetro. É um pouco a diferença, né? A gente trabalha com pixels de 30... A resolução de 30 metros e a resolução do IBGE é de um quilômetro. Sobre o alertas, ele não... Quer dizer, qual é a diferença para o PRODES? A primeira coisa é que o PRODES trabalha com um período fixo. Então, para fazer o PRODES, você pega as imagens entre julho e agosto de um ano e compara com as imagens de julho e agosto do ano seguinte. E aí você vê o que mudou nesse período. Então, o PRODES ele mede aquilo que consegue enxergar e ele tem uma mecânica de cálculos para poder estimar quanto foi o desmatamento nas áreas que não puderam ser observadas por conta de nuvens e tal. Então, por isso que o PRODES trabalha com a ideia de taxa, né? Ele é uma taxa porque ele não é exatamente a área observada, ele é a área observada aplicada uma taxa para você poder calcular qual é a área para a Amazônia e para o Cerrado inteiro. Também o PRODES ele é limitado a Amazônia e o Cerrado por enquanto, acho que agora começou também no Pantanal, vai ter os dados agora, a Catinga vai ter em todos no final, mas é um dado anual. O dado do MapBiomas ele é diferente, a gente não faz alerta, a gente não acha o procuro desmatamento, a gente olha aonde os sistemas de detecção em tempo real apontam, então onde o DETER que está detectando a cada semana, onde o SAD do Amazon detecta mensalmente, o CIRAD-X mensalmente também e tal, a gente pega todos esses dados e a gente vai lá onde eles apontaram e aí faz o refinamento do dado. Qual é a diferença desse dado que sai no MapBiomas para o dado do DETER, por exemplo, para usar o exemplo mais concreto de dado oficial? O DETER, até pela característica, ele é feito para você poder encontrar indícios de desmatamento acontecendo no país, então ele vai comparando as imagens, todos os dias tem gente comparando imagens e ele identifica que tem alguma coisa acontecendo, ele aponta que tem um evento acontecendo naquele lugar, mais ou menos como a gente tem, por exemplo, na questão do fogo. O que a gente faz é pegar esses eventos que foram detectados e que você não sabe quando aconteceu, você só sabe que aconteceu antes do momento que foi detectado e a gente faz uma análise dele para, primeiro, ver se realmente era um desmatamento ou não era um falso positivo. Segundo, a gente localiza no tempo, então a gente procura uma imagem de alta resolução antes de haver o evento de desmatamento e depois do evento de desmatamento. Com isso, a gente consegue dizer em que janela exatamente aconteceu aquele desmatamento. E depois, a gente redesenha o polígono, aí sim desenha o polígono perfeitamente indicando a área desmatada em cima da imagem de alta resolução. Então, o resultado final que você obtém é um alerta que é validado, refinado e localizado no tempo. Isso que permite, por exemplo, a gente definir qual é o desmatamento diário, por exemplo, a gente apontou isso, qual é o dia que mais desmatou no ano e tal, é baseado nesse dado. E, por fim, isso, a gente também já cruza os dados com as bases de dados oficiais para poder gerar o tal do relatório do laudo que os órgãos ambientais precisam para poder agir. Não só órgãos ambientais como bancos e outros. Posso, então, só complementar? Pode, eu vou aproveitar e te perguntar sobre essa pergunta da Mariane, quais são os maiores desafios do mapa de biomas para o Amapá, né? Então, você complementa e já vamos começar nessa discussão sobre os desafios. Nuvem, nuvem, vamos lá, mas acho que só para complementar, o MapBiomas nunca teve o objetivo de substituir o PRODES. O PRODES é o sistema oficial do INPE, é um sistema excelente e é o sistema que calcula o nosso desmatamento anual, nossas metas. Só que o PRODES trabalha com uma máscara, ele só vê o quanto acumula o desmatamento ao longo dos anos. o MapBiomas, ele faz uma classificação do uso e ocupação da terra completa, então ele tem outras classes além da mata e do desmatamento. Então, acho que isso é bem importante, ele tem que ser mesmo trabalhado de forma complementar. E os desafios do Amapá, basicamente, a gente está trabalhando com sistemas óticos, todo sistema ótico é muito afetado por nuvem, então as imagens do Landsat, o que a gente trabalha no MapBiomas são todas as imagens e a gente pega todos os pixels visíveis ao longo do ano. Então, a gente tenta utilizar para produzir esse mapa anual todos os pixels livres de contaminação de nuvem. No caso do Amapá, isso ainda é bastante restrito, a gente sofre bastante e por isso a gente está começando a trabalhar com outros sensores, Sentinel, que tem uma... A gente está no final do ano vai lançar uma coleção em Sentinel 2 e o Sentinel 1 que é Radar, que daí a gente tem trabalhado até para identificação de alertas de desmatamento. Mas acho que o maior desafio é isso, e se você olhar os nossos dados do Amapá, eu vou responder já uma pergunta da Mariane que ela colocou se eu consigo tirar dados de desmatamento, degradação e regeneração do Estado no MapBiomas. Então, o MapBiomas é feito exatamente para isso, para poder tirar dados de desmatamento e regeneração, além de toda a questão de entender a dinâmica territorial, fazer planejamento para cada município, ter essa informação, o dado de degradação ainda não, Mariane, é o único dado que a gente ainda está estudando como colocar, mas o dado de desmatamento e regeneração, sim, já estão disponíveis na plataforma. Marcos, você responde essa sobre o laudo, quem emite o laudo e qual o seu valor legal? Enfim, é uma pergunta do Gilson. Boa. Gilson, tudo que nós fazemos é público, é aberto, é transparente e é auditável. O laudo em si que a gente coloca à disposição da população, ele não tem um valor legal, mas ele fica disponível para que toda a equipe da SEMA, por exemplo, ou dos institutos de fiscalização, quando eles entram na nossa plataforma, eles podem customizar esse laudo e podem, por exemplo, colocar o logotipo, validar se ele está correto ou não e daí sim dar o uso para ele. Então, o que a gente produz é uma informação disponível para o público e a gente está articulando com os estados, com o Ministério Público, com os promotores que atuam na parte ambiental para garantir que esse dado seja utilizado. Então, nós não queremos de maneira alguma substituir a função do Estado para isso, a gente quer instrumentalizar vocês, apoiar o Estado, apoiar a promotoria para que todo desmatamento tenha alguma consequência, seja uma notificação, você pergunta aí se a questão do embargo, nós estamos trabalhando bastante, o embargo é uma forma rápida de acabar com, assim, acabar com esse desmatamento ilegal. Então, a gente sim quer fazer com que o embargo seja a primeira ação, tem o desmatamento, você sabe que o produtor não tem autorização, embarga a área. Daí o produtor vai ter uma forma de apresentar a sua autorização do município, se ele tiver, que não está lá, e daí sim ele pode desembargar e continuar utilizando. Então, antes até da multa, o embargo é uma forma preventiva de limitar o dano. Então, a gente quer sim que o alerta seja utilizado para notificar o proprietário e falar, existe um desmatamento, apresente a sua autorização, então, uma notificação mais rápida, um embargo mais rápido, mas isso, quem vai fazer são os estados e a gente tem feito tudo possível para ajudar o estado e os promotores a atuar nos desmatamentos. Tem uma pergunta aqui sobre os garimpos, como, se tem como identificar a área de garimpo. Então, é uma pergunta da Alessandra também. Então, Alessandra, na coleção 6, e aí eu peço para o Marcos me corrigir se eu estiver falando besteira, o pessoal da Solvit, que é o nosso parceiro que trabalha com essa questão de mineração dentro da iniciativa Mapa Biomas, eles estão produzindo um mapa de garimpos, de mineração na realidade, e tem muitas áreas afetadas por garimpo. Então, na próxima coleção, nós vamos ter aí esse novo, essa nova classe, né? E está ficando bem interessante, assim, tem umas prévias aí que estão ficando bem interessante. Eu vou só complementar, Anny. Pode complementar. A gente, a coleção 6, que tem o mapeamento até 2020, vai ser lançada em agosto. Nós estamos discutindo se a gente faz até esse lançamento desse mapa antes, porque, sim, é um mapa monitorando essa expansão do garimpo. Isso é um dado realmente impressionante, assim, a expansão do garimpo dentro de terras indígenas é algo assustador nesses últimos anos e algo que deve nos preocupar, até porque a mensagem do governo federal tem sido muito ruim e isso estimula muito a invasão de terras indígenas. mas nós estamos também no alertas, que é esse que é validado em alta resolução, a gente agora está fazendo uma nova classificação visual de quais desses alertas são de garimpo para poder filtrar e lançar informação no relatório já separando que tipo que é abertura em torno de estradas, que tipo que é garimpo, que tipo que é expansão de área urbana, quer dizer, então seria basicamente expansão de área urbana esses garimpos que fica bem claro quando ele é ilegal, em torno do rio, o processo é bem claro, e agropecuário, que é a participação de agropecuário. Então, sim, nós vamos ter esse monitoramento anual do MapBiomas e o alerta classificado do que são as áreas que estão sendo desmatadas para garimpo. Tem uma pergunta aqui em relação ao prévio-fogo, qual a relação entre do MapBiomas-fogo, imagino, com o prévio-fogo do Ibama. Então, eu imagino que o prévio-fogo pode usar bastante os dados, pode ser um dado muito importante para o prévio-fogo. Eu acho que é um dado, como eu falei, inovador, não existe esse dado nessa série histórica para tanto tempo, para o Brasil inteiro. Então, o INPE chegou a fazer um mapeamento de cicatrizes de fogo nessa escala para o cerrado durante, nem sei qual foi o período, mas eu acho que tem uns 10, 20 anos de dados aí. Então, eu acredito que o prévio-fogo pode se beneficiar muito desses dados do MapBiomas-fogo, justamente porque são dados que vão possibilitar essas análises de áreas de maior risco, áreas que queimaram mais de uma vez, enfim, são dados que vão ajudar bastante, eu acho, o prévio-fogo. Em relação, eu queria acrescentar aquela resposta do Marcos sobre a questão da degradação. Então, Mariane, nós estamos fazendo agora o fogo, que é um dos principais vetores de degradação, tem a exploração madeireira também, que o Carlos do Imazon já vem trabalhando há muito tempo, e a ideia é que a gente possa compor um mapa de degradação nas próximas coleções do MapBiomas. Então, a gente já está pensando nisso. Então, acho que vai ser bem interessante, porque é interessante quando você pensa degradação para o Brasil como um todo, porque degradação florestal, por exemplo, degradação e vegetação nativa no Cerrado pode ser fogo demais, pode ser área desertificada, então, tem uma uma complexidade muito grande no que diz respeito à degradação, e quando a gente sai da Amazônia e foca nos outros biomas brasileiros também, a gente precisa ter uma, como é que eu posso dizer, uma consistência, naquilo que a gente está chamando de degradação. então, por isso que a gente optou por fazer, começar com alguns elementos, mapear alguns elementos de degradação, e aí um deles, por exemplo, o pessoal do Lapig, nessa coleção, na coleção 5, já lançou um mapa de pastagem degradada, então, a gente está, como é que eu posso dizer, a gente está comendo pelas beiras, de uma certa maneira, mas quer chegar aí nesse dado de degradação, que ele vai ser diferente para cada bioma. Tem uma sobre regeneração aqui, Marcos, regeneração de ambientes alterados, como ficam esses estudos e esses dados, talvez explicar um pouco, como a gente tem feito o mapeamento de áreas em regeneração. Oi, Moisés, como a gente produz os mapas anuais de cobertura florestal, de vegetação natural, a gente tem tido essa chance de observar pela primeira vez esse processo de regeneração e de recuperação. Então, tem alguns cuidados, na verdade, em uma área, por exemplo, abandonada, ela vai continuar numa classe de pasto enquanto ainda está um pasto sujo, e em algum momento ela volta a ser classificada como floresta e depende muito do padrão de cobertura de copa, quanto que tem de solo. Então, esse padrão, e daí cada bioma estabelece o que é o seu padrão de floresta ou padrão de área natural. Então, até do MapBioma já teve um artigo, no site do MapBioma tem uma página específica de artigos, daí tem o artigo científico que foi publicado dos dados do MapBiomas da Amazônia e uma equipe do pessoal do INPE, eu não lembro agora o nome de quem que é, mas exatamente usando os dados do MapBiomas, vendo todo o processo de regeneração da Amazônia. Tem um artigo que a gente publicou na Science sobre recuperação da Mata Atlântica, que foi a primeira vez que a gente conseguiu enxergar áreas de recuperação de APP, são dados, sim, realmente bem interessantes a gente começar a ter esse dado, além do desmatamento, a gente começar a olhar para a recuperação. Então, sim, conseguimos, ainda existem desafios, obviamente, você tem áreas que aumentam maior o dúvida, o tempo de espera para ver se realmente é uma área que está em pousio ou se é uma área que realmente está em regeneração. Tem vários desafios, mas a gente tem uma base muito rica para subsidiar essa discussão e identificar essas áreas. Legal, tem uma pergunta interessante aqui, Marcos, da Patrícia, que ela fala sobre cicatrizes de fogo em área de turfa, e a gente, o Marcos, o Marcos também trabalha muito fazendo mapeamento no Pantanal. Então, a equipe dele está trabalhando tanto na Mata Atlântica como no Pantanal mapeando fogo, cicatrizes de fogo. Mas só comentando em relação à sua pergunta, que se a gente conseguiu identificar bem as cicatrizes de fogo de incêndios subterrâneos em áreas de turfa, em ambientes alagados, aí você coloca, os maiores incêndios subterrâneos do país ocorrem no Amapá, na reserva biológica do lago Piratuba e seu entorno. Então, Patrícia, o que a gente consegue mapear, se tem a resposta espectral do fogo ocorrendo ali, nessa área, a gente consegue mapear. Se não tem, não. Eu acredito que nós consigamos mapear, porque eu acho que quando o fogo de turfa, ele muda um pouco a resposta espectral. acontece que a gente tem um desafio grande com áreas úmidas, e aí o fogo de turfa, pelo que eu entendo, ele também ocorre nessas áreas que eram úmidas e aí secaram, a gente tem um desafio, porque algumas áreas que são úmidas e ficam secas, elas são capturadas, às vezes, como cicatrizes de fogo, mesmo sem ter queimadas. E isso é um dos grandes desafios do mapeamento de fogo no Brasil, eu diria, no Brasil, principalmente no Pantanal. Então, a gente não olhou com, vamos dizer, com esses olhos ainda para essa região, mas é por isso que é super importante essa troca entre a gente, porque agora, por exemplo, eu vou falar para o meu time, para eles olharem com esse olhar para essa região e ver se conseguem detectar esse fogo que acontece, fogo subterrâneo que acontece em tudo. Não sei, Marcos, queria complementar, falar um pouco sobre o Pantanal. Eu ia só comentar que esse é um dos grandes desafios do fogo, porque toda a parte que ela coloca que ele dura pouco a cicatriz, porque mesmo quando você alaga você perde muita informação e a área alagada ela também fica com uma reflectância muito próxima da cicatriz de fogo porque em termos de reflectância no sensamento ela absorve muito o sinal e daí fica tudo muito mais escuro. Então, a gente tem tido bastante trabalho para separar as áreas alagadas e no Pantanal como o foco é separar a área alagada de cicatriz de fogo a gente conseguiu. No Amapá eu acho que ainda não tem esse foco mesmo então acho que vai precisar de um ajuste e é isso o legal do Mapiomas é a gente trabalha por coleção e vai melhorando e refinando então se pegar a coleção 2 3 4 cada um a gente tem uma legenda mais detalhada e a gente vai refinando regionalmente melhorando essa classificação então sim, na primeira coleção eu não espero Patrícia que a gente consiga pegar esse fogo subterrâneo espectralmente vai ser muito difícil pegar talvez a gente consiga pegar depois como a Anny falou alguma cicatriz alguma coisa na sequência dele mas de novo desafio para a gente melhorando nas próximas coleções tem uma pergunta aqui sobre o fogo só para antes da gente mudar de assunto se a gente cruza os dados do map biomas das cicatrizes map biomas fogo das cicatrizes com os focos de calor então a gente usa os focos de calor na coleção beta a gente cruzou para eliminar os falsos positivos que estavam ocorrendo bastante em áreas principalmente de soja de agricultura no sudeste e sul do país então a gente sim usou os dados de focos para fazer uma filtragem agora a gente tem usado os dados de focos muito para ver a tendência a tendência da distribuição de fogo temporalmente e também para selecionar as áreas de amostras onde a gente vai fazer as amostras para rodar o modelo aí aqui tem uma pergunta Marcos sobre o radar se existe a previsão do uso de radar para mapear alteração de uso e cobertura do solo para os estados como o Amapá por exemplo onde tem muitos problemas com nuvens essa pergunta é do Patrick Oi Patrick a utilização do radar para mudanças de uso e cobertura é bem complicada existem muitas confusões é difícil de você conseguir identificar as mudanças de uso na perda de floresta é muito mais fácil porque a perda da floresta você tem mudança no radar e é fácil identificar isso já está sendo utilizado principalmente no SAD do Amazon então a gente tem vários indícios ou alertas de desmatamento do SAD feitos com radar quando a gente valida no Map 1 alerta a gente estende nosso período de busca de uma imagem antes depois da planet com 4 metros de resolução onde esse alerta que foi visto no radar no período de chuva a gente expande para buscar até 6 meses antes uma imagem ou aguardar um tempo maior para que seja visível para ter ele também confirmado numa imagem ótica então no Map 1 alerta a gente provavelmente vai continuar trabalhando somente com as imagens óticas que daí são imagens diárias a planet tem imagem todo dia com 4 metros de resolução que daí a gente pega o que foi identificado pelo radar a gente valida qualifica cruz e gera o laudo na imagem ótica porque para um juiz para um técnico validar o radar é muito bom para mostrar esse indício mas você precisa ter imagem ótica para realmente ter mais certeza de que houve desmatamento tem uma pergunta aqui do Heraldo se tem algum relato de interface do MapBiomas em alguma região o MapBiomas ele tem sido amplamente utilizado para os mais diversos fins então eu não sei o Marcos falou que tem uma página na página do MapBiomas onde tem todos os artigos ali eu acho que são quantos artigos mais de 300 artigos que usam os dados do MapBiomas para fazer suas análises enfim nós do IPAM por exemplo utilizamos o MapBiomas no ZE do Acre que a gente ajudou a concluir atualizar o ZE do Acre e a gente utilizou o MapBiomas e inclusive utilizamos até os scripts enfim para gerar dados novos para o ZE do Acre então tem essa possibilidade os dados do MapBiomas eles são utilizados por exemplo o SEG eu não sei se vocês conhecem a iniciativa SEG que é um sistema de estimativa de emissões de gás de efeito estufa que usam os dados do MapBiomas nós fazemos parte dessa iniciativa também e a gente usa os dados do MapBiomas para produzir emissões de gás de efeito estufa inclusive por municípios então nós produzimos os dados e o uso é muito amplo desses dados aqui tem uma pergunta deixa eu só complementar porque na verdade o legal de colocar todo o dado público e esse é o objetivo do MapBiomas tudo que a gente produz é público os mapas as estatísticas as imagens os códigos que a gente utilizou está tudo público aberto é isso a possibilidade de várias pessoas usarem que não tenham nada a ver com a gente mas a gente tem induzido sempre possível esse uso então a gente tem feito parceria com associação de municípios associação dos estados ABMA ANAMA para fazer o treinamento para que os municípios possam utilizar ver demandas dele então tem algumas demandas que vieram olha eu preciso digitar o nome do município e imprimir um mapa três do meu município com as áreas então assim colher essas demandas incorporando no site para facilitar esse uso então no caso da ZE de novo o dado está público aberto ele pode ser utilizado a gente como MapBiomas a gente não executa mas a gente dá todo o suporte para que isso seja executado e estamos abertos ao que precisar se precisar ajustar alguma coisa ouvir essas demandas para garantir a utilização eu tenho um a Patrícia aqui sobre as áreas de curva ela coloca que as áreas essas áreas de curva imagino elas ficam secas hoje só no período de estiagem invasão e razão de várias alterações antrópicas na rede de drenagem do Amapá essas áreas não ficavam secas no verão antes dessas alterações e também não ocorriam incêndios nessas áreas então interessante como que aí ela diz seria bom avaliar a série histórica do fogo nessa região para refinar o modelo então mais uma aplicação aí dos dados do MapBiomas no caso MapBiomas fogo para entender como é que é o histórico como tem sido o histórico tanto de intervenção antrópica nessas áreas e também de ocorrência de fogo não sei se tem mais aqui acabaram as perguntas não sei se eu acho que é isso acho que foi bem legal bastante perguntas e é o primeiro evento a gente vai ter ainda mais troca de experiências aí pela frente não gente é super legal para a gente isso é muito bom não é Marcos a gente poder ter essa troca que justamente a gente também pode pensar em coisas que a gente não 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 estaria pensando né então para melhorar os produtos e um dos pontos importantes assim o MapBiomas a gente desde o começo colocou tanto explicar essa replicação quando a gente replica ele para outros países então já está vai ser lançado daqui as duas três semanas na Indonésia já foi lançado a Bacia Amazônica para os vários países e o que a gente faz é uma transferência tecnológica para que o mapa seja produzido por uma equipe local que conheça então a gente fez a mesma coisa no MapBiomas aqui no Brasil então as entidades que monitoravam cada região que são responsáveis por produzir esses mapas mas é isso o Brasil tem realidades muito distintas mesmo quando a gente trabalha bioamazônia bioamazônia tem várias realidades a realidade da uma pata longe de ser os problemas que o Pará enfrenta então esse conhecimento local de vocês essas demandas que vocês identificam para a gente são sempre muito importantes porque coloca esses desafios de onde a gente tem que aprimorar o mapa que informações são relevantes para a realidade de vocês então a gente está sempre muito aberto para ouvir e incorporando essas melhorias ao longo do processo então de novo o dado é público e nosso objetivo é que ele seja o mais útil possível para vocês tanto do mapa de uso e cobertura quanto do alertas para a gente a gente está focando muito de acabar com a sensação de impunidade quem fez um desmatamento legal ele tem que ser responsabilizado a gente para acabar com a sensação de que eu fiz não aconteceu nada valeu o cara começa a ter lucro com a área que ele desmatou legalmente então acabar com essas invasões de terras indígenas então o primeiro ponto é produzir informação deixar ela pública e articular para que esses dados sejam utilizados e dar espaço conseguir fazer as denúncias articular junto com o Tribunal de Contas da União junto com os promotores públicos que isso tem alguma consequência legal Marcos eu acho que a gente está encaminhando para o final eu vou antes da gente despedir agradecer eu vou passar a palavra para o Luiz para ele dar uma palavrinha aqui para a gente e aí eu entro em seguida com os encaminhamentos dos próximos dias tá bom bom é muita informação né para pouco tempo eu acho que a gente tem que manipular a ferramenta né para conhecer realmente então acho que vai ser muito importante aí os próximos dias né os quais a gente solicitou né as oficinas né em que se bota a mão na massa mesmo e a gente manipula os dados e tudo mais então vai ser de extrema importância aí os próximos dias né é a gente o Marcos acabou de falar né da questão da impunidade da ilegalidade então a gente sabe que são problemas seríssimos aqui né na Amazônia né no Brasil como todo mas na Amazônia em particular né então acho que essa ferramenta pode auxiliar muito a gente em coibir um pouco mais nessa essa ilegalidade né esses crimes aí que vem que vem sendo cometidos e a informação ela é ela é fundamental né ou talvez né o nosso sonho uma demanda aqui é o MapBiomas fundiário né tá porque o nosso problema de fato mesmo é vem de questões fundiárias né que muito sérias então as pessoas invadem as terras fazem o que querem e a gente não acha quem são os donos da né da de fato né ou quem são né os que estão fazendo as coisas erradas então a gente tem que evoluir bastante ainda em algumas questões mas a ferramenta foi apresentada ferramenta de muita utilidade eu eu já eu como eu sou pesquisador né do Instituto de Pesquisas aqui da Amapá então já tive acesso aí a a plataforma já usei alguns dados também então eu sei da importância da gente usar isso aí e vou aqui reforçar né pra que todos os técnicos né que estão assistindo aqui a gente que usem a ferramenta também no seu dia a dia eu acho que hoje em dia não dá mais pra fazer nada sem você ter a né a localização né sem você ter o georreferenciamento então o MapBiomas vem contribuir muito pra essa cultura também que acho que precisa ser colocada não só na gestão ambiental mas né na gestão pública como um todo então acho que o MapBiomas vem contribuir pra esse lado também então queria agradecer muito aí a Anny ao Marcos ao Tasso né a Magali a toda a equipe do MapBiomas e do IPAM também por essa oficina acho que a gente vai se encontrar muito mais vezes eu acho né e logicamente que a gente também quer contribuir muito pra que a ferramenta ela se desenvolva que ela seja seja aprimorada e que essa parceria aí dure por muito muito tempo tá então muito obrigado aí a todos Obrigada Luiz só lembrando que amanhã né quarta, quinta e sexta nós vamos ter uma hora de treinamento não é isso Magali? por dia em cada uma dessas ferramentas que foram desses produtos que foram apresentados hoje então o MapBiomas uso do solo o MapBiomas alerta e o MapBiomas fogo né então aí vocês vão aprender a mexer na plataforma tirar os dados que vocês querem se cadastrar né às vezes até baixar os dados pra aqueles que gostam de de enfim trabalhar com os dados né no geoprocessamento enfim então acho que vai ser bem interessante e enfim pra terminar queria agradecer né a presença aí do Marcos que ajudou aqui no processo muito a Magali né a Amanda a Raíssa do IPAM que que foi quem puxou um pouco junto com a a Mariana Mariana Patrick o pessoal da SEMA então foi um casamento muito legal né de de iniciativas assim então em nome do IPAM e do MapBiomas né eu agradeço a oportunidade da gente tá aqui compartilhando com vocês e ó vão lá nos outros dias hein a gente tá vai vai ter a nossa equipe disponível aí pra tirar todas as dúvidas de vocês nessas nossas ferramentas aí obrigada a todos um grande abraço boa tarde pessoal obrigado muito obrigado tá até a próxima aí tá obrigada gente certo vamos já cortei o áudio pra fora acho que vocês estão me ouvindo agora né isso sim sim Gustavo pode falar deixa eu colocar o card e dar o encerramento tá aí o Gustavo só depois ver com o Marcos que ele ele disse pra gente talvez subia o o o o o